Tentativa de estupro, tudo bem, mas antes ele levou uma taca, ele levou uma surra da população que estava super revoltada com o fato. Bota aqui na tela, vamos ver. O mesmo tentou contra ela um estupro, conduzindo ela a uma casa abandonada lá, onde ela ficou totalmente nua e o mesmo tentou que ela fizesse sexo oral com ele, forçando, inclusive agrediu ela por várias vezes, dando tapa no rosto, chutes, e ela, com vacilo dele lá, ela conseguiu fugir do mesmo, onde alguns populares lá que estavam nas mediações socorreram a mesma e ele empreendeu fuga numa bicicleta, mas foi surpreendido com várias pessoas que correram atrás dele e conseguiu detê-lo. E no momento lá o pessoal dos populares tentou lixar ele. Ele tem passagem em vários artigos. Tem passagem no artigo 121, artigo 213, dois artigos 213, que é estupro, né? É 155, artigo 12 e artigo 171. Alguns desses artigos aí foram na cidade, no município de Jussara e Iporá. Eu estava indo para o serviço, aí ele estava andando do meu lado, aí de repente ele fingiu que ia voltar, já pegou no meu cabelo, me jogou no chão, começou a me bater, aí eu pensei que era um assalto, falei para ele que ele podia levar tudo, aí ele foi e falou que não queria nada para me calar a boca, senão ele ia me matar. Me colocou dentro de uma casa, aí ele pediu para me tirar a roupa, senão ele ia me matar e ia me batendo. Só porque eu comecei a conversar com ele, falei que eu ia fazer tudo o que ele queria para ele ter calma. Aí ele foi mandando eu calar a boca, desceu as calças e falou para mim fazer sexo oral nele e eu falei para ele ter calma, que eu ia fazer tudo o que ele queria. Aí ele foi, eu tentei correr, ele me puxou mais uma vez, me bateu na minha cara. Aí ele foi para pegar um fio, porque eu não estava deixando ele consumir o ato. Aí ele foi pegar um fio, a hora que ele foi pegar um fio, ele viu umas pessoas na porta, porque a casa não era murada, aí a hora que ele saiu e eu tentei correr. Foi a hora que o pessoal me viu e eu comecei a gritar que era o tarado, aí a comunidade saiu correndo atrás dele, pegou ele e espancou ele. A menina falou muito aí, mas ela contou a verdade. Aí, aí, mas eu quero ver a cena desse rapaz aí. Você que está me assistindo, você está com dó dele? Porque tem um tal de direitos humanos que não pode bater em ninguém. Um tarado, safado igual esse aí, mandando a menina tirar roupa, chegou a bater na menina, chegou a bater na vítima. Os direitos humanos tinham que defender esse rapaz. Tadinho, tadinho bateram no rapaz. E foi o povo que bateu. E foi o povo que bateu. Agora, você está com dó de direitos humanos? Leva para a tua casa. Leva para a tua casa, cuida dele. O pessoal de direitos humanos é bom que depois pega tua mulher, pega tua filha e fica com dó dele. E continua ainda com dó de um safado desse para pegar uma menina e fazer o que ele fez. Mandando fazer sexo oral, dá uma mordida nesse cara que nunca mais vai pedir fazer sexo oral e mais ninguém na vida. Aí, está com o olho tudo inchado. Eu não estou com dó dele não, Babilo. E você, seu velho safado? Rapaz, não tem nada a ver com isso não, moço. Eu quero saber se você está com dó dele. Estou não, senhor. Estou não, rapaz. Ah, bom. Eu achei que você está com dó do cara. Mas, hein, Zapat, o senhor fala as coisas aí. O que é sexo oral? É de hora em hora? É, de hora em hora, no relógio. Ah, tá. Viu? No relógio. Bem, chegou hoje, perguntamos a mamãe. O que é sexo oral? Aham. Viu? Tá. Ela vai te contar. Tá, tá. Aí, você está com dó dele, Abomino, seu fedido? Não, senhor. Ah, bom. Eu também estou com um pinguinho de dó. Tá, tadinho direitos humanos não é para a tua casa. Tem muitos direitos humanos não é para a casa. Leva um tará desse para a casa, então. Ah, vai te catar, Abomino. Vai te catar. Eu sei que você não tem nada a ver com isso, mas eu descarrego a minha raiva, o meu ódio. É em mim. É em cima de você. É em cima de mim, não. É em mim. Eu descarrego em cima de você. Não, senhor. Você sabe disso. Eu sei. Tá bom. Vou contrariar, não. Daqui a pouco eu quero informação.